Você como empresário hoje, você então, você indica para todos os empresários que eventos como a Spor Fernandópolis, eventos como o Rodeio Brasileiro, emissoras, que no caso como o SBT, você indica para todos os empresários? Com toda certeza, me perguntou quanto eu gasto com o SBT, eu não gasto, eu invisto, porque eu tenho resultado, o importante é o resultado, o resultado é muito imenso, as minhas lojas lotadas, graças a Deus, sabe que os Garotos de Propaganda são do SBT e o próximo Garotos de Propaganda eu quero que seja o Vaguinho Animal.